Música Uma boa receita começa a ficar gostosa antes mesmo do preparo dos ingredientes. Com o forno elétrico Oster, você vai assar, tostar e esquentar, mantendo a textura com o sabor dos alimentos. Sua capacidade é de 10 litros, com uma bandeja regulável e o timer de 30 minutos. Ele atinge temperaturas altas, mas de forma balanceada, permitindo que os alimentos fiquem crocantes no ponto certo. Na função tostar, você pode ajustar se o alimento deve ficar mais clarinho ou escuro. E falando em visual, seu design foi desenvolvido para harmonizar com todo tipo de espaço. É feito em aço inoxidável, com linhas arredondadas, moderno e cheio de estilo. O forno elétrico Oster é grande na praticidade e compacto no tamanho, sem ocupar muito espaço. Além de tudo isso, você conta com o resultado e a qualidade da marca Oster. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Obrigado.